Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça A cada geração, alguém tem que entrar em ação Vamos dizer a quem passa Que somos a marcha do mundo Cansado de guerra e desgraça Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça Vamos dizer aos senhores do mundo Vamos dizer aos poderes da terra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Guerra de fronteira, raça contra raça Guerra só por ódio, guerra por negócio Jogo de pirata, chega de lorota Lua pra rua por usar Bom dia o meu salve Bom dia o meu salve Fota